Minha mãe Não se quer, se não insiste Não há ninguém que desiste Quando vive satisfeito Não lhe dê maior cuidado A este modo de cantar É um destino marcado Quando sofre o canto vale Antes isso que chora É um destino marcado Quando sofre o canto vale Antes isso que chora O fado é triste solidão O fado existe em todos nós É dar fala ao coração Cantar com essa voz Cantar vivo com Deus Tenho a sida que Deus quis Quando o fado é permanente À tristeza Caio sente Caio sente Mas Caio canta É feliz Quando o fado é permanente Da tristeza Da tristeza Caio sente Mas Caio canta É feliz Da tristeza Da tristeza Da tristeza É feliz